E seis organizações sociais disputam quem ficará responsável pelo Hospital dos Estivadores. A abertura das propostas técnicas será feita na terça, dia 12, a partir das 10 horas, no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. É bom os profissionais da Comissão Especial de Seleção ficarem atentos às denúncias existentes, quanto a pelo menos cinco delas circulam na internet. Basta dar uma pesquisadinha a respeito de problemas contratuais e desvios de recursos públicos em cidades paulistas. O site Ataque aos Coffres Públicos do Sindicato dos Servidores, o Sindicerve, enumera algumas delas. Espera-se que o bom senso prevaleça e o sindicato, por sua vez, promete fazer um novo protesto.